Pela primeira vez, os países do G20 se reuniram dentro da sede das Nações Unidas, no encontro aberto a todos os 193 membros da ONU. O evento é a iniciativa do Brasil, que neste ano preside o G20. Durante o discurso, o presidente Lula disse que o foco da reunião é debater a modernização do sistema de governança global e que o Brasil vai apresentar um documento convocando os países para discutir uma reformulação estrutural da ONU. Com mais representatividade, em especial da África e América Latina e Caribe, teremos mais chances de superar a polarização que paralisa o órgão. Por isso, o Brasil considera apresentar proposta de convocação de uma conferência de revisão da Carta da ONU com base no seu artigo 109. Cada país pode ter sua visão quanto ao modelo de reforma da governança global ideal. Mas precisamos todos concordar quanto ao fato de que a reforma é fundamental e urgente. Durante a reunião, Lula defendeu uma reforma no sistema de financiamento e criticou as altas taxas de juros impostas aos países mais pobres. Países em desenvolvimento enfrentam custos e dificuldades desproporcionais na obtenção de financiamento em comparação com os países ricos. As taxas de juros impostas aos países do sul global são muito mais altas do que as aplicadas às nações desenvolvidas. O endividamento, que afeta severamente alguns países em desenvolvimento, estrangula o investimento em infraestrutura, bem-estar e sustentabilidade. Em 2022, a diferença entre o valor que o mundo em desenvolvimento pagou a credores externos e o que retebeu foi de 49 bilhões de dólares. Há mais dinheiro saindo do que dinheiro entrando. Depois do Brasil, a África do Sul será próxima a presidir o G20. O presidente do país, Cyril Ramfosa, elogiou os esforços do Brasil para ampliar a presença dos países do sul global nos espaços de decisão e lembrou que os desafios que o mundo enfrenta hoje são grandes, mas não são insuperáveis. Enquanto lutamos para superar esses desafios, as Nações Unidas precisam se manter uma peça central do multilateralismo. Ao mesmo tempo, precisa se modernizar para torná-la, de fato, pronta para o seu devido fim, tornando ela mais ágil, mais efetiva e com uma visão ampla para o futuro. Os membros do G20 representam 85% do Produto Interno Bruto Mundial e cerca de dois terços da população do planeta. Como presidente do grupo, o Brasil fez um chamado à cooperação. Criticar sem agir é um exercício estéreo que termina em desalento. Mas admitir que há fissuras a serem reparadas é o primeiro passo para construir algo melhor. Cada dia que passamos com uma estrutura internacional arcaica e excludente é um dia perdido para solucionar as graves crises que assolam a humanidade. Tenho certeza de que todos aqui estão comprometidos com o futuro das Nações Unidas e trabalharão com dedicação em prol de um mundo justo e de um planeta sustentável, como diz o lema da nossa presidência do G20. Podem contar com o Brasil para promover um multilateralismo renovado e revigorado.